dos nossos profissionais. E o que eu vou mostrar para você aqui, cara, é exatamente o que é possível. Eu não estou dizendo que isso aqui é o típico, tá bom? Mas a minha missão é de mostrar que teve um cara que chegou lá, beleza? A minha missão é mostrar que sim, a empresa está contratando esse cara aqui, ó. Sim, por quê? Porque ele vai ser o chefe dos cientistas de dados aqui no grupo boticário, beleza? Então imagina o tanto de informação que uma loja, uma empresa já estabelecida há muitos anos no nosso país pode ter de informações. Cara, é informação demais, informação demais. E a galera descobriu umas paradas massas para obter mais informações e conhecer mais os seus clientes, cada dia tem estratégia nova. Pensa aí, onde eu moro aqui? Eu moro no condomínio Alto da Boa Vista, que fica em Sobradinho, Distrito Federal. Há mais ou menos um quilômetro daqui tem um grande hipermercado que a galera chama de Atacadão. O nome dele é Dia a Dia, Atacadão Dia a Dia. Quando eu entrei esses dias lá no Atacadão Dia a Dia, aí tinha uma plaquinha bem assim lá, tipo um totem assim, que falava assim, cadastre-se aqui no clube de vantagens, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí, cara, eu lembrei que a minha esposa já tinha feito esse cadastro lá, e lá eles pediam várias informações suas. E aí, você dava um roll de informações, por quê? Porque na hora que você fosse comprar, se você pertencesse a esse grupo, você ia receber um desconto. Olha o que a empresa estava fazendo. Ela estava pagando, né? Ou seja, te dando desconto, ela está pagando para você, né? Para você informar os seus dados para ela. E sabe o que ia acontecer? Ele estava alimentando um roll de informações sobre a minha pessoa, que eu estou indo lá pelo menos uma vez por semana. Eu vou lá, eu vou lá e compro fruta. Aí, depois, comprei as frutas da semana. Aí, depois, 15, 15 dias, eu compro as coisas mais pesadas. Aí, depois, eu volto lá, uma semana depois, compro fruta. E assim, eu vou lá, umas quatro vezes por mês, pelo menos. O que acontece? Ele vai armazenando cada informação minha, sabe por quê? Depois que eu chego lá no caixa para pagar as paradas, ele fala assim, a caixa fala assim, olha, você participa do clube dia a dia? Porque tem desconto, né? Aí, eu falo, ah, sim. Aí, eu falo o CPF para ela, e ela armazenou todas as minhas informações. Informações lá no início, não só de onde eu moro, informação geográfica, aquela coisa toda para eu participar de um clube, como a partir de agora, ela tem as minhas informações, sabe de quê? De pretensões de adquirir produtos. Ela tem informações sobre o quanto que eu gasto, o meu ticket médio. Ela pode ir além, ela tem informação sobre os produtos que eu mais compro. Ela tem informação de quando, em quanto tempo, quantos produtos eu vou comprar. Ela tem informação de quando, olha só onde o cientista de dados vai entrar. Ela tem informação de quando eu vou precisar comprar tal produto. Olha só, pensa aí, eu tenho o Noah, meu bebezinho, completa hoje, exatamente dia 15, olha que fera, dia 15, né? É isso mesmo. Hoje, o Noah completa três meses. Sabe o que eu mais compro para o Noah? Quem é papai e mamãe já deve saber aí, né? Joga no chat aí. O que eu mais compro para o Noah, galera? Diz aí. É fralda, galera. Eu compro muita fralda. Por quê? Porque, galera, esse molequinho é uma fábrica de fazer cocô. É incrível, galera. Então, a gente acaba comprando muita fralda. Sabe o que o dia a dia faz? Ele sabe exatamente. Ele consegue, por meio dos cientistas de dados, fazer previsão de quando eu possivelmente irei comprar fraldas. Olha o poder que o cientista de dados está dando para essa empresa. Não sei se você conseguiu entender, mas preste atenção. Eu estou falando do Eduardo. É o Eduardo Rocha que vai lá no dia a dia e precisa comprar fralda. Agora, imagina o tanto de informação que o dia a dia pode ter quando ela junta todos os Eduardos que vão lá, que são clientes do dia a dia. Imagina quantas pessoas por dia não compram lá no clube, lá e colocam seu CPF e falam que comprou. Galera, informação é poder. Quando eu falo para vocês que informação é o ativo mais importante da empresa, eu não falo à toa. Eu não falo só porque o meu trabalho é exatamente fazer isso. Eu falo é porque é a realidade. Tudo bem? Essa é a realidade. As empresas que possuem dados de clientes, elas são as mais valiosas do mundo. Vê aí o Google. Vê o Facebook. Vê a Amazon. Não são as empresas que mais possuem dados sobre nós mesmos? Eu não costumo dizer aqui que, geralmente, o Google sabe exatamente a hora que eu vou tomar banho amanhã. Por quê? Porque ele tem informação de tudo, galera. E a tendência, sabe o que é? É acontecer mais e mais. Esse gráfico que eu estou mostrando aqui, ele vai subir mais e mais. Sabe por quê? Porque cada dia que passa, as empresas geram mais informações. Você quer ver uma coisa que está pegando agora, está começando a pegar? Galera, o IoT, que é a internet das coisas. Beleza? O que acontece na internet das coisas? A geladeira está informando para mim agora quando eu não coloquei leite, que o leite vai acabar. Olha só. A Smart TV que você tem, ela já tem informações sobre a sua rotina, o que você vê, os canais que você vê. E ela consegue fazer um trabalho de processamento de linguagem natural sobre todos os vídeos que foram passados. E aí ela vai entender qual é o gosto, o seu gosto, qual é a sua vontade de assistir, né? Se você gosta mais de esporte, se você gosta mais de... E aí vai começar a direcionar você, a sua vida, de forma muito mais impactante. Eu posso sair lá de um lugar, lá longe, e programar a banheira para ela começar a esquentar para quando eu chegar em casa ela estar quente. E isso gerou dado. E aí o que vai acontecer? Esse tipo de dado que a banheira agora tem inteligência, a geladeira tem inteligência, cada vez mais vai crescer. Pensa aí, cientista de dados. Faz sentido ou não faz? E se tudo isso está crescendo, quem é que vai conseguir analisar essa quantidade de dados aí que não aquele cara que é o cientista de dados, o cara que sabe trabalhar com os dados, o cara que sabe gerar insights com os dados para as empresas, o cara que sabe extrair informações valiosas e mostrar ali qual rumo a empresa deve tomar. Eu sempre falo para vocês, eu estava no meio de grupos de decisões que eram decisões muito grandes do Banco do Brasil. que eu trabalhei durante anos lá. E, galera, como eu sempre falo lá dentro, as decisões são baseadas em dados. O executivo para peitar lá e tomar uma decisão sem ter dado nenhum para ele se defender, digamos assim, é a mesma coisa do advogado querer ir lá na frente do juiz e falar que o cliente dele é o cara verdadeiro sem prova. É a mesma coisa, sem dados, as empresas não vão para frente. Então, por...